Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou, beijou Lá dentro do cinema todo mundo se afobou Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou, beijou Lá dentro do cinema todo mundo se afobou Bebê, 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 bebê Por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é! Será o nariz? Não é! Será o tornozelo? Não é! Será o cotovelo? Não é! Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou, beijou Lá dentro do cinema todo mundo se afobou Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou, beijou Lá dentro do cinema todo mundo se afobou Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é! Será o nariz? Não é! Será o tornozelo? Não é! Será o cotovelo? Não é! Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou, beijou Lá dentro do cinema todo mundo se afobou Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é! Será o nariz? Não é! Será o tornozelo? Não é! Será o cotovelo? Não é! Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Brigitte Bartô, Bartô, Brigitte beijou Brigitte Bartô, Brigitte beijou